Olá pessoal, veja comigo esse texto. Depois que o Espírito do Senhor se retirou de Saúl, um Espírito mal vindo da parte do Senhor o atormentava. Como assim um Espírito mal vindo da parte do Senhor? Como assim Deus envia um Espírito para atormentar Saúl? Eu vou te explicar nesse vídeo. Mas antes, se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal e deixa um like para a gente se você gosta do nosso conteúdo, se você cresce com a boa teologia que nós propagamos aqui através da internet, uma teologia equilibrada e ortodoxa, para que você aprenda mais e mais da Palavra de Deus. Para deixar mais claro aqui esse assunto, você que quer aprender o que é o Espírito mal que vem da parte de Deus, saiba que não existe só esta passagem bíblica que fala sobre isso. Existem várias passagens. E para ficar didático, eu vou mostrar para você a tela do meu Logos. Logos é um software bíblico que você pode adquirir. Inclusive o Teologar tem uma parceria com o Logos. Aqui abaixo tem um cupom para você usar. Se você for adquirir um pacote do Logos, use o cupom do Teologar, porque você tem então 15% de desconto nos pacotes que você vai adquirir do Logos. Então, aqui abaixo tem o link para você encontrar o software bíblico Logos e também o cupom que você deve usar para você ter 15% de desconto na sua aquisição. Tá certo? Bom, vai aparecer aí na sua tela, a tela do meu Logos. E esse é o texto que nós lemos. Está grifado aí, né? Quer dizer, depois que o Espírito Santo, o Espírito do Senhor, se retirou de Saúl, aí vem um Espírito mau, que vem da parte de Deus. É o que está escrito, né? Vem da parte de Deus. E como entender? Será que Deus atormenta as pessoas? Para entender melhor, vamos ler outro texto, que há vários. Eu selecionei só alguns aqui, para deixar bem didático essa explicação. Vamos ler aqui um texto agora do profeta Micaías, 1º Reis 22, versículo 19. Micaías está falando com o rei de Judá, o rei Josafá, e com o rei de Israel, o rei Acabe. E Acabe está perguntando o que vai acontecer com ele, se ele deve ir para a guerra ou não, mas ele não quer ouvir um profeta verdadeiro. Ele quer ouvir só os falsos profetas. Então, eu só estou contextualizando para você aqui, né? Então, Micaías, ele diz o seguinte, olha, ouça a palavra do Senhor. Eu vi o Senhor assentado no seu trono, e todo o exército do céu estava junto dele, à sua direita e à sua esquerda. Micaías tem uma visão celestial, e ele vê no céu um exército de seres que estão ao lado de Deus, à direita e à esquerda. Versículo 20. Então o Senhor perguntou, Então, parece que está acontecendo uma reunião no céu, e Deus faz uma pergunta para esses espíritos, para esses seres que estão ali. Ele diz, quem enganará Acabe? É Deus perguntando isso. Olha que coisa interessante. E um dizia uma coisa, e outro dizia outra coisa. Mas essa reunião, assim, no céu, parece que já aconteceu também com o Jó, né? Quando Satanás estava passeando pela terra, rodeando a terra, e Deus conversa com ele ali. Olha, olha o meu servo Jó, olha o meu servo Jó, homem temente a Deus, reto, se desvia do mal, né? E ali a reunião dos filhos de Deus, dos Bnei Ha Elohim, dos filhos de Deus que estão ali ao redor do Senhor, e aparece também Satanás. Veja que é algo que acontece nas escrituras, as escrituras mostram isso, né? Então olha o que acontece no versículo 20. Um dizia uma coisa, e outro dizia outra. No versículo 21, então um espírito saiu, se apresentou diante do Senhor e disse, Eu o enganarei. O Senhor perguntou, Como? Como se Deus não soubesse de todas as coisas, né? Mas Deus faz a pergunta, Como? Como é que você vai enganar Acabe? Porque Deus de alguma forma quer cumprir os seus propósitos, e quer então punir Acabe pela sua rebeldia. Então como é que você vai enganar Acabe? Ele respondeu, Sairei, e serei um espírito mentiroso na boca de todos os profetas do rei. Então esse espírito que está ali nessa reunião, ao lado de Deus, que é um espírito mentiroso, esse espírito mentiroso, ele fala, Eu vou ser a mentira, eu vou influenciar os falsos profetas do rei Acabe, eles vão falar coisas boas para Acabe, para Acabe ir para a guerra e morrer na guerra. Eu vou enganar Acabe através dos profetas que ele quer ouvir, que são os falsos profetas. Já que Acabe não quer ouvir Micaías, ele só quer ouvir aos falsos profetas, eu vou usar eles. Esses profetas que não tem parte com o Senhor. Olha que interessante. Então o Senhor disse, você conseguirá enganá-lo. Vá e faça assim. Esse vá e faça assim, não quer dizer que Deus colocou ali, que Deus enviou ali esse espírito, mas que Deus permitiu aquilo que o espírito já estava proposto a fazer, porque o espírito já está ali para atormentar. Assim como Saúl, provavelmente ali o espírito já queria atormentar Saúl. O que Deus fez então? Deus apenas permitiu. Deus falou, Então vá, você vai conseguir. E no final das contas, todos os meus propósitos serão alcançados. Vá lá. E Deus então, não é que Deus envia, não é que vem da parte de Deus, como se Deus fosse lá e colocasse. Deus apenas permite que isso aconteça. Então vá e faça assim. E agora, eis que o Senhor pôs, quando ele diz pôs, é porque ele permitiu, eis que o Senhor pôs, esse espírito mentiroso na boca de todos os seus profetas. e o Senhor declarou que um mal vai lhe acontecer. Micaías é muito honesto com a Cabe, dizendo assim, você vai sofrer um dano aí nessa guerra, porque você está dando ouvidos a esses profetas, esses falsos profetas, que estão cheios de mentira. Há espíritos mentirosos. Depois você pode ler esse texto. Micaías sofre uma bofetada ali depois. Eu estou mentindo? Nada. Eu sou um profeta verdadeiro. É um texto muito legal. Para mostrar o que nós percebemos aqui. Que existe uma permissão de Deus. Deus permite. Gente, Deus não é mal. E não pode ser associado ao mal. Vou colocar aqui abaixo para você uma lista de textos que você pode ler e ver que Deus não pode se associar com o mal. Outra coisa é que Deus não é mentira. Deus é verdade. Jesus é a verdade. A palavra é a verdade. Ele é o Deus verdadeiro. Então não há mentira. Aliás, o único mentiroso em quem não há verdade é Satanás, que é o pai da mentira. João 8, versículo 44. Ele é o pai da mentira. Então esse espírito mentiroso, na verdade, é um espírito demoníaco em que Deus permitiu que esse espírito fosse enganar aos falsos profetas e consequentemente enganar a Acabe também. Não só no Antigo Testamento, como nós lemos aqui, o Novo Testamento traz mais luz quando Deus permite que esses espíritos ou que o próprio Satanás atue. Então, por exemplo, Judas foi cheio de Satanás. Deus permitiu que Judas fosse cheio de Satanás. Deus também permitiu que Ananias, que o coração de Ananias fosse cheio de Satanás. Deus permitiu que isso acontecesse. Mas um texto assim muito interessante que você pode lembrar é sobre as legiões que estavam num endemoniado. Qual o teu nome? E aí a legião responde Nós somos uma legião porque somos muitos. E aí Jesus permite que eles saiam daquele homem e vão para os porcos através da permissão de Deus. Deus permite que os espíritos malignos que estão ali entrem nos porcos e os porcos depois se precipitam. Você conhece muito bem essa história. Mas para trazer mais luz aqui, vamos ver então o Novo Testamento. Por que é que Deus faz isso? Veja comigo agora. Você está vendo aí na sua tela. Eu estou pegando agora a 2ª Testalonicenses, capítulo 2, versículo 7 em diante, quando fala aqui do anticristo, do homem da iniquidade. E ele diz o seguinte, olha só. Porque o mistério da iniquidade já opera e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. Então será revelado o iníquo, que é o anticristo, aqui a besta, né? A quem o Senhor Jesus matará com o sopro da sua boca e destruirá pela manifestação da sua vinda. Ora, o aparecimento do iníquo, olha que interessante, agora está de laranjinha aí para você, é segundo a ação de Satanás, com todo o poder, sinais e prodígios da mentira. Então, o anticristo vem segundo o poder e a ação do próprio Satanás. Olha que interessante, vamos continuar a leitura aqui. e com todo engano de injustiça aos que estão perecendo porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. Quer dizer, essas pessoas deliberadamente não acolheram Jesus, não acolheram o amor, não receberam a palavra de salvação e deliberadamente rejeitaram. Então, essas pessoas, porque elas rejeitaram, olha o que Deus fala aqui na sua palavra. É por este motivo que Deus lhe envia a operação do erro. Mas veja que não é Deus que envia, porque nós lemos aqui em cima, vou passar o mouse aqui, que é a ação de Satanás. Então, é a ação de Satanás ou é a ação de Deus? É segundo a ação de Satanás ou é Deus que envia a operação do erro? Veja, Deus envia a operação do erro permitindo a ação de Satanás. Assim como foi com Jó. Deus permitiu que Satanás tocasse em Jó. Tudo estava debaixo da permissão de Deus. Vá lá e só até aqui em Satanás. Não passe daqui, não toque na carne dele e depois não tire a vida dele. Até onde eu permito que você atue para cumprir os meus propósitos. Então, o texto aqui de 2 Tessalonicenses 2, versículo 11, diz assim, é por este motivo que Deus lhes envia a operação do erro. Ou melhor interpretando é que Deus permite a operação do erro para darem crédito à mentira. Assim como foi com Acabe, que deu crédito à mentira. Por quê? Porque eles querem dar crédito à mentira. Eles já querem ouvir isso. Então, Deus permite. Já que eles querem e não querem ser salvos, não acolheram o amor, conforme está no versículo 10 aí na sua tela, não acolheram o amor, não acolheram a verdade, eles querem ser enganados, então Deus permite. Deus lhes envia a operação do erro e eles dão crédito à mentira. A fim de serem condenados todos os que não creram na verdade. Quer dizer, eles tiveram a oportunidade de crerem na verdade, mas não acreditaram na verdade, mas tiveram prazer na injustiça. Essas pessoas que têm prazer na injustiça e que não creram na verdade, então Deus permite a operação do erro. Assim como Saúl rejeitou o Senhor e então veio um espírito e o atormentava, Deus permitiu esse espírito, já que Saúl, ele então desprezou o Senhor, ele não quis o Senhor, então Deus permitiu aquilo que já estava no coração de Saúl. Deus permitiu com Acabe aquilo que já estava no coração de Acabe. e Deus vai permitir quando o anticristo se manifestar que as pessoas deem crédito à mentira. E por quê? Porque essas pessoas não querem dar crédito à verdade, elas querem dar crédito à mentira, então Deus os entrega, Deus permite e a Bíblia usa uma linguagem que Deus lhe envia, que Deus coloca, que Deus pôs. Isso não quer dizer que é Deus que está enviando, nós lemos aqui que é segundo a ação de Satanás. Esse negócio de Deus entregar as pessoas é como se Deus deixasse as pessoas com sua liberdade de escolha. Por que Deus faz isso, professor? Para cumprir seus propósitos, para executar seus juízos e para preservar a liberdade das pessoas que estão livres para servir a Deus ou não. Para finalizar, veja comigo esse texto, eu vou colocar aqui para você um texto famoso também de Romanos capítulo 1, o texto que fala sobre homossexualidade, o texto que fala de idolatria a si mesmo, pessoas que não adoram mais ao Criador, mas adoram a criatura. Romanos 1, 24 diz assim, por isso, Deus os entregou à impureza pelos desejos do coração deles. Veja, quando diz assim, Deus os entregou à impureza, não quer dizer que Deus os colocou no pecado. Não quer dizer que Deus os colocou para pecar. A Deus pega você e te coloca na impureza. Não, não é isso. Quando a Bíblia fala Deus os entregou à impureza, é que Deus permitiu, por quê? Está no mesmo versículo, pelos desejos do coração deles. Ora, é isso que está no teu coração? É esse desejo? Então, eu permito, eu os entrego à impureza, eu permito que vocês vão à impureza para desonrarem o corpo entre si. Eles trocaram a verdade de Deus pela mentira. Eles tinham oportunidade de ter a verdade, mas quiseram a mentira. Adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, querem a satisfação pessoal muito mais do que a vontade de Deus, o qual é bendito para sempre. Amém. Por causa disso, Deus os entregou a paixões vergonhosas. Não quer dizer que Deus colocou essas pessoas lá, mas Deus permitiu que eles fossem essas paixões vergonhosas, porque até as mulheres trocaram o modo natural das suas relações íntimas por outro, contrário à natureza. Da mesma forma, também os homens, deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo indecência, homens com homens, e recebendo em si mesmos a merecida punição do seu erro. Por que eles são punidos pelo erro? Porque eles desejaram esse erro, adoraram a criatura muito mais do que ao Criador. E por haverem desprezado o conhecimento de Deus, aqui fica muito bem explicado, e por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou, porque se permitiu, os entregou a um modo de pensar reprovável para praticarem coisas que não convém. Quer dizer, porque eles desprezaram o conhecimento de Deus, Deus então permite, os entrega a essas paixões vergonhosas, os entrega a impureza pelos desejos do coração deles. Você aprendeu um pouquinho mais? O que é esse espírito mau então que vem da parte do Senhor? Como diz Martinho Lutero, disse muito bem, até o diabo é o diabo de Deus. Deus usa o diabo para os seus propósitos. Deus permite que o diabo atue para cumprir seus propósitos. Deus se utiliza até da maldade do diabo para cumprir seus propósitos, seus juízos, e assim ser soberano sobre todas as coisas. Quando Deus entrega, não quer dizer que Deus coloca, mas que ele é soberano. Soberano, permitindo ou então interrompendo a ação de Satanás. Você aprendeu um pouco mais? Foi bom? Foi interessante para você esse vídeo? Então deixa o like para a gente, se inscreva no canal, compartilhe com a sua igreja, com os seus amigos, com os irmãos teólogos, com pastores, para que mais pessoas aprendam o que é esse espírito mau que vem da parte do Senhor. Tá bom? Você é sempre muito bem-vindo aqui nesse canal. Que Deus abençoe você e a sua casa. E se você quer estudar, teologar. Até o lugar.